Reunimos as melhores opções para te ajudar a melhorar o seu negócio. Uma grande equipe para te mostrar como motivar a sua. E muitas novidades para te inspirar a inovar cada vez mais. A Semana Sebrae de Capacitação Empresarial tem o melhor do Sebrae para o seu negócio. Inscreva-se no maior evento de educação executiva da Bahia, de 2 a 7 de outubro. Empresário, procure o Sebrae.